Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando, hoje eu tô aqui num cenário um pouco diferente e apresentar um quadro um pouco diferente também pra vocês. Galera, eu tava pensando aqui sobre alguns projetos pra 2022 e eu pensei que vocês gostam de notícias, eu gosto de notícias, ver o que tem de novidade no mercado do mundo da tecnologia. E pensando nisso, eu criei um quadro chamado Notícias Eletrônicas. Tinha pensado em vários nomes, Papo Tec, Notícias Tec, Tec News FX, News do News, tudo. E eu enxerguei num nome que também seria interessante e fácil pra todo mundo. Então eu vou chamar esse quadro de Notícias Eletrônicas. Bom, já aproveitando que eu tô aqui sentado no sofá conversando com vocês, falando sobre algumas notícias interessantes, vamos pra primeira. Todo mundo sabe que a Apple é rica em tecnologia, rica em dinheiro, rica em muita coisa. Todas as pessoas gostam de ter novidades e ver do que a Apple gosta de oferecer no mercado. O que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer que recentemente a empresa de Cupertino, a Apple, superou a barreira dos 3 trilhões de dólares de mercado. Então é isso mesmo que você ouviu, a Apple passou os 3 trilhões de dólares no seu valor de mercado. Pra vocês terem noção do quão importante é essa empresa, do quão valiosa que ela é. Aí se você for pensar, o que seria 3 trilhões de dólares? 3 trilhões de dólares, você converte mais ou menos ali no real? 17 milhões de reais, galera, pra vocês terem noção, é simplesmente mais do que o dobro do PIB do Brasil. O PIB, o produto interno bruto, é basicamente quanto que o país produziu ao longo de todo o ano. E pra vocês terem noção, mais do que o dobro do PIB do Brasil é o valor de mercado da Apple. O que você faria com 3 trilhões de dólares? A segunda notícia, pessoal, é sobre a BlackBerry. Pra quem conhece aí o pessoal da década aí de 2000 até 2010 mais ou menos, BlackBerry é uma empresa muito famosa no âmbito empresarial, que produzia telefones e smartphones, mas para o âmbito empresarial. É uma marca de muita qualidade. Então esse é o projeto da BlackBerry para os próximos anos. Então acabou, geral, a linha de smartphones da empresa. Não vai produzir mais, não vai lançar mais nada. Temos aí uma empresa muito importante, porque eu acho que a BlackBerry foi pro âmbito empresarial, pro âmbito corporativo, né? Quem lembra aí daqueles BlackBerry que você digitava no tecladinho? Era muito bom, era muito bom, diga-se de passagem. Mas, infelizmente, não resistiu aí às mudanças no mercado. O que temos aí agora é Apple, Samsung, até a Sony propriamente, produz mais lá fora. O Brasil nem se fala, né, pessoal? Porque o Brasil, a HTC já saiu fora, a Sony já saiu fora, a BlackBerry aí mundial. Enfim, tá ficando mais a Sony e Apple. Até a LG não tem mais no Brasil. Então estamos vendo aí um possível reinado propriamente, um oligopólio de Samsung, Apple, Motorola. A terceira notícia, pessoal, que eu quero dizer pra vocês é sobre a nova linha de processadores Rising. Eu vou fazer um vídeo separado só sobre isso, mas falando aqui rapidinho pra vocês, a AMD lançou mais uma geração dos processadores Rising e que tá vindo com muita coisa boa aí. A sexta geração de processadores Rising para notebooks. Então, tem muitas versões aí interessantes e eu vi que realmente ali tá começando a entregar mais performance. E quem ganha com isso? É só a gente. Por quê? Só de você ter uma empresa do calibre da AMD colocando a Intel pra pensar de verdade, assim, no âmbito. Não, a gente precisa manter o topo. A Intel pensando, a gente precisa manter o topo. E a AMD, não. Nós estamos ali incomodando, vamos alcançar o topo também. Isso é muito importante, galera, porque quem ganha é o consumidor e a sexta geração dos processadores Rising tá chegando com tudo. Podem inscrever aí, principalmente quando chegar no Brasil. Todos sabem que aí, desde a quarta geração, a AMD vem fazendo muita coisa boa nos notebooks aí com seus processadores. O Ryzen 5 e o Ryzen 7, principalmente. Na quarta geração, nós tivemos o Ryzen 5 4600H e o Ryzen 7 4800H. Na quinta geração, o Ryzen 5 5600H e o Ryzen 7 5800H. E na sexta geração, aí eu quero ver o que vai vir de coisa boa aqui pro Brasil. Mas eu acredito que pra chegar nos notebooks, pra começar a chegar aqui em perras do piniquinhos, vai demorar um tempinho ainda, cerca de um ano, um ano e meio, mais ou menos. Eu acredito. Mas tá aí, sexta geração dos processadores Ryzen para notebooks e laptops. Laptops ou notebooks? Fica a dúvida. Bom, então eu estou fechando aqui com notícias eletrônicas dessa semana. E aí, o que vocês acharam? Gostou do quadro? Eu tô aqui no sofá conversando com vocês, tranquilo, passando algumas notícias que eu acho que vocês vão gostar demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o like aqui, que é muito importante pra apoiar esse projeto que tá crescendo cada vez mais. O nosso canal já tá chegando aí aos 800 inscritos, o FX Pesquisa Digital. Eu tô muito feliz por estar junto com vocês. Eu vou tentar fazer também lives, pessoal, pra que a gente possa ter uma interação maior. Deixe as suas dúvidas aí nos comentários. Qual é a sua opinião? O que vocês acharam da Apple? Será que tem alguma empresa de tecnologia que vai passar a Apple um dia? Talvez a Microsoft ou a Samsung? Então, deixe aí a sua opinião nos comentários. Deixe a sua opinião também sobre a questão da BlackBerry. Como é que tá esse mercado de smartphones? Talvez vai aparecer alguma outra empresa que vai realmente tentar tomar o mercado das outras. Ou então, com relação à nova arquitetura 6000 para dispositivos arquitetura móvel dos processadores AMD Ryzen de sexta geração. Muito obrigado por tudo, se inscreva no canal, não deixe de clicar no sininho para ativar as notificações e ver sempre coisa nova por aqui. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.